E aí pessoal, beleza? Aqui é Tote Cavalcante e vamos a mais um tutorial, o tutorial de React. Essa aula é só uma introdução ao React. Eu não sou um expert em React, estou estudando, mas estou super empolgado e já comecei a montar esse material aqui para compartilhar com vocês. Estou me baseando na documentação oficial e a gente vai construir aquele joguinho da velha, que eles colocam lá como exemplo do Get Started deles, para aprender os conceitos básicos do React. Antes eu quero pedir para vocês, se curtirem o conteúdo aqui do site Código Fluente, vocês compartilharem nas redes sociais de vocês. E também darem um joinha aqui na página do Código Fluente lá no Facebook, se curtirem. Aqui é o link da página do Código Fluente no Pinterest, Meus links de afiliados na Rocha em GadgetaOcean e One.com Eu hospedo aqui o Código Fluente na One.com Aqui são links de comunidades para vocês ampliarem o networking de vocês. O link do meu LinkedIn, pode me adicionar lá se quiser. Me seguir também no meu GitHub. Aqui é o repositório do código, desse tutorial aqui do Tic-Tac-Toe, né? E é isso. Vamos lá então. Nível de conhecimento. É necessário que se tenha pelo menos um entendimento básico da linguagem JavaScript para absorver o conteúdo do tutorial de React. É necessário ter o Node instalado. Aqui tem o link para baixar o Node. Então, você pode clicar aqui e baixar de acordo com o sistema operacional de vocês e instalar. Tem todas as instruções lá. Então vamos lá. O que é React? React é uma biblioteca JavaScript declarativa, eficiente e flexível para a construção de interfaces de usuário. Permite compor interfaces de usuários complexas a partir de pequenos e isolados trechos de código chamados componentes. React possui alguns tipos diferentes de componentes. Começaremos com a subclasse do React component. A gente vai criar um projeto, um joguinho da velha, né? Que eles usam lá como o Get Started deles, da documentação oficial. Vou colocar o link também aqui da documentação oficial do React lá em cima depois. E a gente vai fazer, né? Construir esse joguinho e ao mesmo tempo entender como é que funciona o React. Mas antes de começar, a gente vai fazer alguns testes, né? A gente vai criar esse projeto já com esse nome. Mas a gente vai fazer alguns testes antes de começar realmente a desenvolver o jogo, né? Esse joguinho da velha. Então é isso. Eu vou colocar aqui que agora que eu vi eu não coloquei o comando aqui para criar o projeto React. Vou colocar. Coloquei aqui o comando para a gente iniciar o projeto. E troquei o nome para só Tic Tac Toe, né? Eu tinha colocado React Tic Tac Toe. E aí o comando é esse, ó. npx create-react-app-tic-tac-toe. E aí você dá um Enter e espera ele iniciar o projeto. A gente vai fazer isso na prática. Aliás, vamos fazer agora. Então eu estou aqui dentro da pasta React, né? Onde eu coloco aqui os meus projetos React. E eu vou rodar então esse comando aqui para a gente criar o projeto. Vou dar um Enter. Ele vai começar a instalar aí um monte de coisa. Vou dar um pause aqui enquanto ele completa, tá? Olha lá, concluiu. Ele fala para digitar yarn start ou npm start. Mas primeiro a gente tem que entrar na pasta. Eu vou abrir no VS Code. Então foi Tic Tac Toe. Vou entrar com CD Tic Tac Toe. Se eu der um DIR. Olha lá, os arquivos aí do projeto. Vou dar logo um git init. Eu quero criar... Fazer um repositório no GitHub. E vou abrir... Opa. No VS Code. Olha lá. Com aquele comando ele já criou toda essa estrutura aqui. Criou essa pasta aqui. Node modules. Com várias coisas aqui já instaladas no projeto. Vários pacotes instalados. Aqui alguns arquivos públicos, né? Aqui o ícone do React. Enfim, o Index. Logo. Aqui o Manifesto com algumas informações do app. Enfim. Então, beleza. Ele já criou aí. Deixa eu abrir aqui um terminal. Criou o projeto padrão inicial do React. Opa. Deixa eu desativar aqui. Deactivate. Só desativar o ambiente do Anaconda. Se eu der, como ele falou lá, né? Yarn. Start. Vai subir aí o servidor. E abrir o projeto padrão lá. Inicial do React. Já está rodando lá. Aqui, ó. O app está no ar. Essa animaçãozinha aqui. Então, vamos parar o servidor. Control C. S. E vamos começar a fazer umas modificações. A gente. Vamos ver aqui. Ó. Na pasta. S. R.C. A gente vai deixar só o app. Ponto. J.S. E o index. Ponto. J.S. Então, a gente pode tirar aqui, ó. O app. C.S. C.S. Esse app. Test. G.S. Esse index. C.S. S. Essa logo. Ponto. S. V.G. Esse service. Worker. E o setup. Test. Vamos deletar isso tudo. É. O que mais? A gente vai ter que tirar aqui. Dos importes, ó. Do app. G.S. A gente vai tirar esse import aqui. Porque a gente acabou de deletar. Vamos tirar o logo também. Vamos salvar. Pode tirar todo esse conteúdo aqui, ó. Também. Deixar bem vazio mesmo. Vamos salvar. Aqui no index. A gente pode tirar isso aqui de baixo. Por enquanto vamos tirar só isso daqui, ó. Esse link. Essa imagem aqui também. Deixar assim. E aqui. A gente pode tirar esse index. C.S. C.S. Que a gente não está usando. Esse service. Worker. Também. Pronto. Então ele vai exibir só. Vou botar isso aqui no H1. Em vez de parágrafo. O parágrafo. Vamos rodar aqui. Servidor. Exibir exatamente aquilo lá, ó. Edit o app. App.js e salve para recarregar. Essa frase aqui. Se eu salvar. Só para vocês verem aqui, ó. Quando eu mudar aqui. Já muda. Quando eu salvo. Já muda aqui, ó. É instantâneo. Então aqui já foi. Aqui fica assim mesmo. Também. A gente já tirou o importe que não precisava. Os dois arquivos estão. Está tudo certo. E aqui, ó. Nessa pasta public. A gente pode tirar esse. PNG aqui. Esses dois aqui. Pode deletar. Fabio Icon também. Vamos deixar só o index. O index. Manifest. O index.json. E esse. Robots.txt. Então. Foram essas modificações iniciais. Não deu nenhum erro. Continua aqui rodando, né. Então a gente vai fazer o seguinte. No app.js. A gente vai. Colocar esse conteúdo aqui. Aí eu explico lá. VSCode. Esse é o app.json. Então esse aqui, né. Que a gente tinha colocado o Olá Mundo. Eu vou sobrescrever com aquele conteúdo. E o index. Eu vou colocar isso daqui. A gente tá importando. Ó. Já deu um erro aqui. Cadê? Ah. Aqui, ó. O app tá com maiúsculo. Vou até mudar. Aqui, ó. Eu tinha colocado. Ó. Tá com maiúsculo. Aqui eu coloquei com minúsculo. Vou colocar esse minúsculo aqui em maiúsculo também. Coloquei aqui o app no maiúsculo, né. Começando com a maiúscula só pra ficar no padrão. Você vê que ele já cria automaticamente aqui, ó. O app, né. Quando a gente gerou o projeto. O app com maiúsculo. E o index. O i minúsculo, né. Então vou manter esse padrão que ele cria. Dessa forma. E o erro tá dando. Acho que por isso daqui, ó. Aqui tem que ser maiúsculo. Ó. Beleza. Ó lá. Shopping list for Tótica Valcante. Instagram, WhatsApp e óculos. Uma listinha, né. Então vamos ver o código. Quem tá renderizando tudo no final das contas. É esse cara aqui. O index.js, né. Que passa pra div com id root lá na index.html pra renderizar lá. Então é esse cara aqui que é o responsável por chamar essa renderização. Por fazer essa renderização lá no HTML, né. Então esse root aqui é por causa dessa tag div com id root aqui do index.html. Que é onde vai ser renderizada toda a informação que a gente passar aqui, né. Aqui é a classe shopping list. Que estende o react component. Então ela já tem várias coisas do react nela. Porque ela é um componente react. Então ela tem esse render, por exemplo. Que tá sendo usado aqui. É, e nesse render ele vai retornar esse HTML aqui, né. Isso daqui é uma coisa que chama fragment. É, porque como dentro de um return, é, você, pra, você, acho que aqui nem teria problema. Deixa eu só testar aqui. Vou salvar e ver se vai dar erro. Ó, não. Acho que funcionou. Nem precisa do fragmento. Mas às vezes quando você precisa retornar várias coisas que não estão dentro aqui, no caso, tudo tá dentro dessa classe shopping list. Então na verdade esse return, ele tá retornando essa div aqui com várias coisas dentro. Mas às vezes você tem, é, você precisa retornar coisas que não estão aninhadas. E aí nesse caso, você vai precisar usar o fragment. Se não, que é uma tag vazia, né. Tag de abertura, vazia e de fechamento. Mas aqui no caso, a gente não vai precisar. Porque tudo, né, todo o conteúdo tá dentro dessa div aqui de fora. Dentro dela aqui, tá o conteúdo aqui. O H1 e a lista. Que é esse H1 aqui e essa lista. E aqui o export default shopping list, né. Pra poder, ela ser acessível pelo index. E aí eu posso importar ela aqui, ó. Na linha 3, né, e usar ela passando, inclusive, nessa propriedade aqui, name, tótica-valcante. E aí ele joga aqui, ó. Shopping list for tótica-valcante. Vamos seguir aqui. Usamos os componentes para dizer o React. O que queremos ver na tela. Quando os nossos dados são alterados, o React atualiza e renderiza com eficiência os componentes. Você viu lá que eu mudei. Hello World pra Olá Mundo. Salvei, ele já mudou lá, na mesma hora. Aqui, shopping list é uma classe do tipo React component. O componente recebe parâmetros chamados props, que é a abreviação de propriedades, né, properties. Retorna uma hierarquia de views a serem exibidas pelo método render. Que é justamente aquele HTML, né. Essa hierarquia aqui, né. Uma div. Aí dentro dessa div, esse H1. Aí uma lista, dentro da lista vários itens de lista. O método render retorna uma descrição do que você deseja ver na tela. O React pega a descrição e exibe o resultado. O render retorna um elemento react, que é a descrição do que renderizar. Ele joga lá pro root, pra aquela div root do HTML, né. A maioria dos desenvolvedores React usa uma sintaxe especial chamada JSX, que facilita a escrita dessas estruturas, envolvendo a lógica de renderização e da interface do usuário. Então, esse, isso aqui, ó, que a gente fez dessa forma, né. Colocando o HTML aqui, hard code. Aqui eu até coloquei, ó, fragmento. Tá vendo? Mas se vocês quiserem, vocês podem tirar. Isso tudo aqui, a gente pode substituir por isso daqui. Vai dar o mesmo resultado. Isso aqui é usando a sintaxe JSX. Vamos fazer o teste, ó. Selecionei tudo. Ctrl A, Ctrl V pra colar. Vou salvar. Ó, continua tudo funcionando ok. Vamos ver aqui. Nem precisa dar o refresh aqui, a atualiza direto, né. Olha lá, tá funcionando igualzinho. Então, vamos falar aí do JSX. JSX não é nem tags, nem string, nem HTML. Nem tag, né. Não sei porque eu botei esse plural aqui. Consertei aqui. Coloquei no singular. Então, o JSX é uma extensão de sintaxe para JavaScript. É usado com o React para descrever a aparência da interface de usuário. E produz elementos do React. Por que JSX? O React usa o fato de que a lógica de renderização é inerentemente acoplada à lógica de interface de usuário. Como os elementos são manipulados. Como o estado muda ao longo do tempo. E como os dados são preparados para a exibição. Ao invés de separar, colocando linguagem de marcação e lógica em arquivos separados. O React separa essas coisas em unidades fracamente acopladas chamadas componentes. Que contém ambas as lógicas. O React não requer o uso do JSX. Mas a maioria das pessoas o considera útil no auxílio visual. Ao trabalhar com a interface de usuário dentro do código JavaScript. Ele também permite que o React mostre mensagens úteis de erro e warn. Aviso. No exemplo abaixo, incorporamos o resultado da chamada de uma função JavaScript. Chamada format name. Que recebe user como parâmetro em um elemento. Então está aqui. A função format name. Que recebe como parâmetro um user. E aqui ele concatena o first name do user com o last name do user. E entre eles coloca um espaço. Para separar o primeiro nome do segundo. Aqui está a definição do user. Eu atribuía o first name touch. String touch. E o last name cavalcante. E aqui. É o nosso elemento. A gente está definindo o elemento aqui. Dentro aqui dos parênteses. Ele é um h1. Que vai escrever lá. Hello, vírgula. Format name. Vai chamar essa função aqui. Format name. Passando esse user. Que a gente criou aqui. E aí vai imprimir. Hello, touch cavalcante lá no h1. E aqui a gente chama o render para renderizar lá no HTML na div com id root. Falar então dos componentes. Existem dois tipos de componentes no React. O componente classe. E os componentes funcionais. Os componentes classes são classes do ECMAScript 6. Que estendem o React component. E pode ter métodos de estado e de ciclo de vida. Aquele que a gente viu aqui. É um componente classe. Shopping list. Aqui já é um componente function. Funcional. Então aqui ó. A gente tem um componente classe. Que é a mensagem. Que está estendendo o componente React. Aqui tem o construtor da super classe. Que é o React component. Que recebe como parâmetro props. De propriedade. E aqui a gente faz a chamada do construtor do React component. Que é a super classe. Passando esse props. E o state dessa mensagem. A gente vai manipular aqui dentro. Ela está recebendo aqui. Atribuindo aqui como um valor padrão. Inicial. Uma string vazia. Tem esse método aqui. ComponentDidMount. Que é um método de ciclo de vida. Do componente React. Ele é chamado assim que o componente estiver montado e pronto. É um bom lugar para a gente colocar chamadas de API. E aqui o render. Que vai renderizar a mensagem. Que está em... No state desse objeto de classe. Nesse componente de classe mensagem. Componentes funcionais são funções que só aceitam argumentos como propriedades do componente. E retornam um JSX válido. Então, aqui como eu mostrei. O componente function recebe aqui como parâmetro. E retornam um JSX válido. Aqui é outro exemplo. Function mensagem. Recebe o props. E retorna a mensagem que está dentro do props. Como você pode ver. Não há estado ou métodos de ciclo de vida. Aqui. Nesse caso da mensagem como class. Aqui. Isso aqui é um método de ciclo de vida. Então, vamos... No entanto, desde o React 16.8 podemos usar hooks. Que são funções com nomes que começam com use. Para adicionar variáveis de estado aos componentes funcionais. E instrumentar os métodos de ciclo de vida das classes. Então, a gente consegue ter estados em componentes assim. Do tipo function. Como esse aqui também. A gente consegue também guardar estados. Desses tipos de componentes do React. Através dos hooks. Mas a gente vai deixar isso para depois. Vamos começar então a construir de fato. O joguinho da velha. Então, isso aqui a gente já fez. Então, vamos começar a ver o código do joguinho da velha. Estou pegando aqui da documentação oficial. Vou colocar esse link também no post. Cadê? Então, aqui ó. Espera aí. Aqui ó. Não tem expecting the start code. Se eu clicar aqui ó. Start the code. Eu tenho o código aqui no code. Eu tenho o código aqui no code pen. I.O. Esse código eu já coloquei aqui. Então, ele tem um CSS já pronto. E tem o index.js também pronto. Eu vou só copiar. Eu vou só copiar. Vou colar. Depois eu leio isso daqui. Então, vamos sobrescrever o nosso index. Deixa eu parar aqui só o servidor. Eu estou testando. Eu estou testando para ver se é isso ainda aqui. Estou testando junto ao mesmo tempo que eu estou fazendo o vídeo. Pode ser que dê alguma coisa errada. Então, vamos colocar aqui. Eu nem criei a branch e o repositório. Aliás, a branch eu acho que eu criei, né? Deixa eu ver. Git branch. Não, eu estou na master. Tudo bem. Depois eu subo para lá e vou dar como commit inicial desse repositório. Mas eu tenho que criar ele ainda no GitHub. Que eu só criei aqui localmente, né? E vamos criar o CSS dentro da pasta .src. Então, aqui dentro do .src. New file tic-tac-tow.css Dentro dele, a gente vai colocar isso daqui. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos salvar e ver se vai funcionar. Então, isso daqui, ó. Só ler isso daqui, ó. Analisando o código, né? Esse código inicial é a base do que estamos construindo, né? A gente forneceu esse CSS. Eles fornecem esse CSS que a gente já copiou lá. Colou o conteúdo. E analisando o código, a gente vê três componentes react. Quadrado, borda e jogo. Até coloquei aqui, ó. Square, que está como componente de classe, estendendo o react component. O board, também componente de classe, estendendo o react component. Aqui, né? E tem o game, né? Que também está estendendo o react component. Vamos olhar aqui. Então, só fechar esse CSS que por enquanto não interessa. Esse HTML também. E vamos aqui o index. Ver o index. Então, o square, que é o quadrado do jogo da velha, ele vai criar um elemento button, que vai ter esse class name, square. Então, é isso que ele vai renderizar. Vai retornar isso daqui para o render. Que é esse cara daqui. Isso daqui eu não modifiquei o app. Nesse caso aqui, a gente pode até dispensar esse arquivo, né? Porque a gente não está usando ele. Vou fechar aqui sem salvar. Eu vou excluir ele. Por quê? Porque a gente está fazendo o render no próprio index. Então, vou fazer o seguinte, peraí. Eu vou... Deixa eu dar um voltar aqui. No index. E o app. Eu vou colocar... Aquele cara todo lá. Aliás... Não. Vou fazer o seguinte. Eu vou salvar isso em uma outra branch. Então, eu vou dar um git. Deixa eu ver só se está funcionando antes de fazer isso. Vou tirar isso daqui. Vou salvar. Ele está reclamando aqui ainda. Eu não acho que precisa daquele... É isso. Beleza. Está funcionando. Então, eu vou só fazer o seguinte. Como eu estou na... Branch Master. Para a gente começar a fazer as modificações, eu vou... Colocar essas alterações que a gente fez até agora. Que está funcionando aí com o Shopping List, né? Vou salvar aqui, que eu não salvei. Agora sim. Vou colocar em uma branch... Outra. Então, git checkout... Menos... B. Vou chamar de... Vou chamar de... Initial... Underline... Branch. Se eu dar um git branch... Agora eu estou na initial branch. Deixa eu criar logo o repositório no GitHub. Criar um novo repositório. Tutorial... Tutorial... React. Pronto. Salvar com esse nome. Criar o repositório. E agora eu vou dar um... Git Remote Edge. Então... Vamos criar... Aliás, vamos dar o push, né? Deixa eu ver. Git Status. Deixa eu voltar para a Master. Começar criando a Master lá no GitHub. Checkout Master. Opa... Tô na Master. Então, git add ponto... Git commit... Deixa eu... Adicionar logo ao Remote. Beleza. Tá adicionado. Foi aquele comando que eu copiei lá. Aqui, né? Agora eu posso dar um push. Deixa eu só ver aqui. Beleza. Dá um commit, né? Vou botar uma mensagem aqui. First commit. Git Push Origin Master. Vai subir lá para o meu repositório no GitHub. Dá um F5 aqui para dar o refresh, né? Pronto. Já tá aqui, né? O repositório. Os arquivos. Beleza. E eu só tenho a Branch Master. Vou subir a outra Branch. Então, vamos lá. Git Checkout. Git Checkout. Initial Branch. Acho que foi esse o nome, né? É. Isso mesmo. Beleza. Agora... Git Status. Beleza. Git Push Origin... Initial... Branch. Aviso aqui do GitHub. Aviso aqui do GitHub. Dá um refresh. Vamos ver se apareceu outra Branch. Ó. Duas Branchs aqui, ó. Tá reclamando de alguma coisa aqui. Pois eu vejo isso. Não é relevante agora. Então, agora a gente pode voltar para Master. Tô na Master. Deixa eu só ver aqui se mudou alguma coisa. Initial Branch tá com isso daqui, ó. Vou tirar isso daqui também. Isso aqui tá errado. Ué. WebJS também. Acho que eu vou deletar essa Branch. Não... Não sei por que ela... Pegou o projeto como tava bem no início. Checkout Master. Bolsa. Deixa eu fazer essa alteração aqui. Beleza, deixa eu dar um Git Checkout Master Tá, beleza Deixa eu ver aqui se tá tudo certinho Tá tudo certo Eu vou deletar essa initial branch E criá-la de novo Então, ó Git branch Menos d Initial Branch Initial branch Beleza Ela não existe mais Vou deletar lá no GitHub também Então, é Vamos ver como é que é Que eu não tô lembrando direito Acho que é aqui Branches Initial branch Actions Não Não, peraí Eu não tô lembrando onde é aqui Deletar branch Vamos fazer pela linha de comando mesmo Com esse comando aqui, ó Git push Origin Menos menos delete E initial Branch Que é o nome da branch Que eu quero deletar Lá no GitHub Vamos ver se vai Tem uma forma de fazer por lá Porque eu não tô lembrando Qual o atalho Então, vamos ver aqui Se deletou Beleza Agora a gente tem só A master Só que eu quero Recriar ela Pra deixar essas alterações Aqui Iniciais Nela E aí poder fazer as alterações Já pro jogo da velha Então Git Checkout Menos b Initial Branch Então Deixa eu dar um git push Vamos ver se agora vai direito A branch Lá pro github Tem que ficar igual a master Opa Deixa eu dar um refresh Tá aqui Inicial branch Esses arquivos ficaram iguais Tá beleza Então agora Vamos criar branch Do tic-tac-toe Começar a mexer No Nesse projetinho aí De jogo da velha Então eu vou botar Uma mensagem Uma mensagem não O nome da branch Que eu quero criar é Tic Tac Tic Toe Só o nome da branch É Tic-tac-toe Mesmo Eu ia colocar Initial Vou deixar assim Beleza Git branch Pronto Já tô na branch Agora eu posso mexer nela E se eu quiser Voltar pra o código Da forma como ele tá aqui Ó Esse do shopping list É só eu entrar nessa branch Initial branch A tic-tac-toe Vou começar a modificar Os arquivos Então por isso que eu Criei essa branch aqui A parte Pra começar a mexer Então vamos lá Posso fechar até aqui Vou deixar aberto aqui Então O index.js Vai ter isso daqui tudo E você pode ver Que ele tá chamando O render Aqui ó React Don't Render Passando O game Como Elemento Aqui pro Create Elements E pedindo pra renderizar No root Lá do HTML Que a gente também Vai modificar Pra ele ter isso daqui Ó Essa div root Acho que Com todo esse Script Aqui embaixo Que a gente poderia Até separar Também Vamos deixar assim Na verdade Na verdade ele já tá com o código Que eu já tinha colado Mas ele não modificou Nada Em relação Ao resultado Do Da branch inicial E da master Que tem aquele shopping list Mas eu já tinha colado Aqui Acabou que eu subi Já com esse código Modificado Tudo bem Isso não vai fazer diferença O que eu quero dizer É que ele já tá com esse código Aqui O index.html Já tá com esse código Aqui Né Então Na verdade Vocês vão ter que copiar E colar lá Já esse código Aqui Na verdade Ele não tinha nada Disso daqui Embaixo O código Tava assim Só mostrar pra vocês O código original É esse Que ele gera Na hora que a gente Inicia um projeto React Né Esse html Aqui do index Tá na public Ele tem esse conteúdo Aqui E tem A div root Né Só que a gente Colou o conteúdo Lá Que também tem A div root Mas tem Esse Style Aqui em cima Que não tinha E todo esse script Aqui embaixo Né Então na verdade Quando eu subi Pra master E pra initial branch Esse arquivo aqui Devia tá da forma Como eu mostrei Anteriormente Assim Desse jeito aqui Da forma como ele Criou automático Quando a gente Deu o Create React App Mas isso aí Não vai fazer diferença Então eu vou deixar assim Porque ele não alterou Nada o resultado Lá do Shopping list Né Eu já tinha feito Essa modificação Aqui pro Tic-tac-toe Só agora Que era pra entrar Esse código aqui Mas tudo bem Então beleza A gente já Modificou o index Ponto html E tem esse css Aqui Vou criar Esse arquivo Dentro do Src Aqui New file Esse cara aí Ah ele já existe Tá vendo Isso daqui também Já tinha sido criado Eu já tinha criado Eu vou voltar Na initial branch E na master Depois Só pra corrigir Isso Posso até fazer Aqui direto Com vocês Só pra vocês Verem É Bom Aqui eu posso Deixar Aqui eu já Tenho Tic-tac-toe Com aquele Conteúdo Então eu posso Só pra A gente Poder mudar De branch A gente tem Que dar Um git Commit First Commit Of Tic Tac Tic-tac-toe Branch Só uma mensagenzinha Aqui Vamos subir logo Ela também Depois a gente Vai modificando Origem Tic-tac-toe Que é o nome Da branch Vamos subir logo Ela E aí a gente Volta na Master E na initial branch A gente faz as Modificações Pra ficar tudo Certinho Então Vamos voltar Git Checkout Opa Git Checkout Master Então Esse tic-tac-toe Na master Ele não existia Porque a gente Não está usando Ele No caso Da Cadê Do shopping list Do shopping list Você vê que eu mudei Lá A branch Ele já mudou Tudo aqui Também Deixou como estava Anteriormente Para o shopping list Então aqui O que é que eu vou mudar Também Aqui no HTML Vou deixar o conteúdo Original Que ele cria Na hora que a gente Dá o Create React App Vamos salvar Então é isso O index Tinha que estar Assim O index HTML Aqui do Public Não é o index JS Não O index JS Ele está Assim E aqui O shopping list Só estou corrigindo Aqui Essa branch Para ficar Tudo certinho Vamos dar um Git commit Sei lá First commit Mesmo Da master Git Push Origin Master Fazer só uma parada Que é Iniciar aqui Ver se está funcionando Opa Beleza Está funcionando Vamos parar aqui Ctrl C S CLS Para limpar Então a gente Já deu Foi um Git push Origin master Tudo certo Então nessa Branch Vamos fazer Essa modificação Na Initial Branch Também Então Git Checkout Initial Branch Para entrar nela Você vê que aqui De novo Ele modificou Só que eu quero Ele aqui Do jeito Que o app O create react App Criou Esse arquivo Originalmente O que é A branch Inicial Beleza Salvei O que mais Que eu tinha Modificado Era só isso Acho que era É Acho que era só isso Ah Tirar aqui O tic-tac-toe Também Esse tic-tac-toe Nessa branch Ele não Não entra Beleza Git Add Ponto Opa Git Commit Também First Commit Só uma Mensagem Mesmo Vamos dar um Push Para essa Branch Origin Initial Branch Pronto Foi Vou dar só Uma conferida Lá GitHub Cadê Master Vamos ver Se o public Ficou certinho Tá Tá Original Como A gente Queria E na Branch Opa Cadê a Branch Aqui Vamos ver Lá O public É Então tá Beleza Deu certo Vamos voltar Para a Branch Que a gente Estava Trabalhando Beleza Beleza Aqui Já mudou O index Ponto JS Aqui Também Já deixou Com o conteúdo Que a gente Tinha colado Vamos ver Se vai Funcionar Né Npm Start Ou Yarn Start Ver Se vai dar Algum erro Ou se vai funcionar Ó Deu erro Então vamos ver Dar o refresh Aqui Ele tá reclamando Que o react Não foi definido Nem o react Don Ou seja A gente esqueceu De importar Vamos fazer os Imports Então aqui O import do react E o react Don E aqui no app Ele já tá Então não precisa Vamos salvar Tá rodando Vamos ver lá Se O que é que rolou Lá no browser Tá aqui ó NextplayerX Aqui os quadradinhos Jogo da velha Mas ainda sem formatação Vamos fazer o teste Aqui importando Esse tic-tac-toe Ponto css Aqui dentro Então Import É Ponto Porque é na mesma pasta Né Eu tô no index E o tic-tac-toe Ponto css Tá na mesma pasta Então ponto barra Tic Tic Ah não É É traço Tic 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 Vamos dar aqui o ponto e vírgula Vamos ctrl s pra salvar E vamos olhar lá se mudou alguma coisa Olha lá Agora tá com essa formatação aqui Olha a diferença Vou tirar a formatação Vamos comentar aqui essa linha Vamos salvar Ele fica assim Vamos descomentar Salvar Salvar Olha lá o resultado Uma outra coisa aqui Antes de finalizar Que a gente pode fazer É limar Deletar esse app .js Porque a gente não tá utilizando ele Pra renderizar nada A gente pode deletar ele A gente tá renderizando direto Aqui dentro do index Lá embaixo Aqui a gente tá chamando O render E pedindo pra renderizar lá no root Do index.html Aqui ó Vamos só dar um commit Ctrl c pra parar o servidor S pra confirmar CLS aqui pra limpar Vou dar um git status Pra ver o que a gente modificou Então Vamos botar um Git add E um git commit "-m Delete App.js Vou dar só essa mensagem mesmo Git push Origin Tick Tech Então Que é a branch Beleza Subi já essa branch Agora eu posso ir pra master E fazer o merge Agora Git Merge Merge Tô na master E quero misturar ela Com as alterações da Tic-tac-toe Então Git merge Tick Underline Tack Underline Toe Beleza A master agora tá igual A branch Tic-tac-toe Agora git Push Origin Master Subir pra master Subir pra master Beleza Se eu quiser ver o código Como ele tava Logo que a gente começou essa aula Na branch inicial Com Aquele shopping list É só entrar na branch Shopping list Aliás na branch Inicial branch Então git Checkout Initial Branch Vai mudar tudo aqui Os arquivos Agora a gente tem o app de novo O index Ele tá assim Totalmente diferente Só pra vocês verem Vamos lá pra master Beleza Então é isso A gente se vê então na próxima aula Pra dar continuidade ao desenvolvimento aí do React Tic-tac-toe Isso aqui tá até errado Porque eu acho que eu não criei dessa forma Enfim Eu vou corrigir esse link aqui do repositório Né Deixar tudo certinho aí pra vocês Se quiserem baixar de lá o código Né Eu peço que se vocês tiverem curtido O conteúdo Dessa aula E das outras aqui do código fluente Que vocês Compartilhem Nas redes sociais de vocês Né Tem esses links aqui pra isso Se passem lá na página do código fluente No facebook Pra dar um joinha lá Né Aqui é o link da página do código fluente No pinterest Que meus links estão afiliados na Hosting DigitalOcean1.com Tem esse link aqui também pra doações Pra quem quiser dar uma força monetária É isso Valeu Obrigado Até a próxima E bons estudos E bons estudos